Bom dia meus amores, tudo bem? Como é que vai vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer a marmita da semana para poder facilitar o nosso dia a dia. Eu acabei de voltar do supermercado, comprei coisinhas maravilhosas, o mais importante de tudo, coisinhas que eu gosto na minha alimentação, coisinhas que eu gosto de comer, tá certo? Porque não adianta eu comprar de tudo o que é bom numa dieta, se eu não gosto da missa um terço. Então, nas minhas comprinhas de hoje, eu comprei tudo aquilo que eu gosto, que não é muito difícil, né? Eu gosto de comer tudo, tudo que é de verduras, de legumes, eu gosto de tudo. Comprei algumas marmitinhas, daquelas de plástico também, que dá para a gente congelar. Então, no vídeo de hoje, não saiam daí, se você não quer perder nada. Comprei aqui uma cenourinha para fazer um refogado, para fazer ela raladinha, um chuchu, que eu também gosto bastante. Comprei beterraba, comprei pepino, pimentão, coentro para dar aquele gostinho na comida. Comprei aqui, carne moída, um mamãozinho, vamos ver aqui o que mais. Couve flor, não está muito barato não, né? Mas investimos, em alimentação, batata, alface. Sim, comprei também, que eu gosto de colocar na carne moída, esse molho de tomate. Comprei para fazer uma verdurinha, essa maionese light, é a primeira vez que eu consumo ela. Então, meus amores, foi basicamente isso que eu comprei agora de manhã. É claro que eu já tenho algumas coisas na geladeira que eu também vou estar preparando, né? Eu já tenho a abóbora na geladeira, eu já tenho o repolho na geladeira, eu já tenho o tomate. Tem muitas coisas que eu já tenho aqui em casa, então eu não precisei comprar. E que eu vou estar preparando também coisinhas diferentes, para que no decorrer da semana, eu não enjoe daquela minha alimentação que eu preparei. Então, eu vou preparar dois tipos, há três tipos de proteína. Vou preparar as saladinhas cortadinhas, as verdurinhas cruas e elas também, como é que eu vou dizer? E elas também refogadas. E vocês vão me acompanhar, tá certo? Sem muito blá, 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 blá. Vocês vão me acompanhar a preparar essas minhas refeições. Venha comigo, não saia daí não. Então, antes que eu me esqueça, clique logo o dedinho nesse botão aí, que não vai cair o seu dedo, não vai lhe matar. Dê logo um like nesse vídeo, se inscreva no canal para estar me acompanhando. Recomende para os seus coleguinhas, compartilhe aí embaixo, ó. E não esqueça de deixar aquele like que eu adoro, tá certo? Então, ó, não saiam daí e eu já volto. E eu comprei essas vasilhinhas aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês, para vocês verem direitinho. Foi bem baratinho. Aqui, nesta vasilhinha, eu vou estar colocando a proteína e as verduras cozinhadas, tá certo? Vou estar colocando a proteína e as verduras cozinhadas e vou estar armazenando no congelador. Vou preparar as marmitinhas para sete dias, vou armazenar elas no congelador e no almoço eu vou apenas retirando e esquentando a quantidade que eu vou comer. Essas daqui, eu também comprei dessas redondinhas. Por quê? Porque elas também podem ser reutilizadas. Depois que eu usar, eu posso lavar e posso estar reutilizando. Ela também tem a tampinha, ó. E nessas redondinhas, eu vou estar colocando cenoura ralada, o alface já lavadinho, já picadinho. Eu vou estar colocando também a beterraba raladinha, né? Cada uma numa vasilhinha. Essas vasilhinhas são fáceis de encontrar. Não foram caras. Essas daqui quadradinha, que é a maiorzinha, eu paguei em 10 unidades, eu paguei 6 reais. E nessa daqui redondinha, também em 10 unidades, eu paguei 4 reais. Então, se você for ver, do ponto de vista que você pode estar lavando e reutilizando, não é cara, não. Então, agora eu vou aqui separar essas verduras, vou higienizar elas, vou descascar e já já eu volto com vocês. Não vai dar certo eu cozinhar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo. Eu acabei de queimar o meu alho. Vem pra isso, todo pretinho, pretinho, pretinho. Acabei de perder o alho, acabei de perder o azeite. Onde eu iria preparar a minha carne moída. Então, eu vou preparar tudo. Eu não consigo fazer duas coisas, três coisas ao mesmo tempo. Eu vou preparar tudo. Depois de tudo preparado, tudo cozinhadinho, na hora que eu for montar as minhas marmitinhas, eu trago vocês aqui comigo e digo como foi que eu preparei cada alimento. Então, não saiam daí que já já eu volto com vocês. Um beijinho. Prontinho, meus amores. Depois de quase três horinhas de relógio, eu consegui deixar tudo prontinho. Lavei as verduras, higienizei, cortei, ralei o que tinha de ralar, piquei o que tinha de picar, cozinhei tudo. Vocês vão ver aí no vídeo. Cozinhei tudo. Preparei também a proteína. Eu iria preparar carne moída, frango guisadinho, uma carne guisadinha. Já ia deixar uma carnizinha pronta pra poder assar e um franguinho também. Só que o meu esposo, ele decidiu também participar dessa semana comigo e ele achou melhor não preparar a proteína hoje. Deixar pra preparar a proteína na hora do almoço. Então, como eu já tinha feito a carne moída, não tive como voltar atrás, né? Então, as outras proteínas eu vou deixar pra fazer de acordo com o dia. Vai ficar um pouco difícil eu conseguir filmar e montar pra vocês as marmitinhas. Mas ficou praticamente assim, ó. Aqui nessa vasilhinha, aqui nessa vasilhinha, eu tenho abobrinha, eu tenho cenoura e eu tenho chuchu. Aqui ficou a minha proteína, a carne moída. Aqui ficou o... Hum, meu Deus, esqueci o nome desse daqui. Aqui ficou o couve-flor. Eu cozinhei abóboras. Essa daqui eu já comecei a montar. Eu cozinhei alguns pedacinhos de abóbora também. Aqui nessa vasilhinha, eu coloquei batatinha, cenoura e chuchu pra mim poder fazer durante a semana. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Poder fazer durante a semana a maionese. Que eu comprei essa daqui light, que ela tem bem pouquinhas calorias. Então, eu vou fazer durante a semana uma saladinha de maionese. Eu não vou misturar a maionese agora nas verduras, porque eu posso correr o risco de acabar estragando durante a semana e eu perder. Então, conforme eu for usando, aí eu pego um pouquinho dessa verdura que eu preparei, misturo na maionese e faço uma saladinha de maionese. Aqui eu coloquei já cenourinha ralada. Alface picadinho, né? Duas vasilhinhas de alface picadinho. Aqui o pepino, que eu gosto bastante de pepino. E aqui eu tenho o repolho. Aqui eu também tenho a beterraba. São as verdurinhas que eu vou consumir crua durante a semana. Então, eu já deixei ela raladinha pra poder facilitar. Então, eu posso fechar, porque eu só vou usar esses potinhos... Opa, com a mão fica difícil. Eu só vou usar essas saladinhas quando eu for montar o meu almoço. Eu vou guardar na parte de baixo da geladeira. Então, vai ficar praticamente assim. Vejam como é até fácil da pessoa organizar. Olha pra aí, que praticidade. Colocar tudo direitinho assim, ó. Na geladeira, tá vendo? Fica ótimo pra você guardar e organizar. Essas daqui são as verduras cruas. E aqui, pra mim fazer saladinha de maionese. Então, meus amores, foi praticamente assim que ficou, olha. Bom, infelizmente eu não consigo aparecer no vídeo e mostrar com detalhes pra vocês. Então, eu vou fazer dessa maneira, ó. Nessa primeira marrutinha, que já vai ser minha marrutinha de segunda-feira. Eu tenho aqui a minha proteína, carne moída. O meu couve-flor. Eu tenho aqui as minhas verdurinhas, que é abobrinha, chuchu, cenoura. Bem refogadinho, bem gostoso. Eu tenho aqui a minha abóbora, tá certo? Então, essa daqui é pra segunda-feira. Você acha que é pouco? Não é pouco. Porque além desse potinho aqui, eu ainda vou estar acrescentando ou uma salada de repolho, ou uma salada de alface, com aqui, ó, uma cenourinha, com um tomatezinho, que eu não cortei o tomate pra guardar assim, porque ele acaba estragando. Com essa daqui que eu acabei de esquecer, o nome dela é beterraba. Então, assim, não é pouco. Depois que eu junto esta vasilhinha aqui, essa marmitinha saudável, mais algumas verdurinhas cruas, fica um prato bem legal e bem saudável. Ainda, ó, sobrou aqui umas vasilhinhas, que eu vou estar guardando, né? Sobraram aqui, ó, dessa maiorzinha, sobraram três. Dessa outra mais fundinha, redondinha, sobraram duas. Que eu posso estar guardando e utilizando pra outra coisa. Então, essa daqui, são as minhas marmitinhas. Deliciosa! Não é propaganda da Hellmann's, não, viu? Porque tá aqui ainda aparecendo, não é propaganda, não. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu virar o vídeo agora pra me despedir de vocês. Então, se vocês querem saber como vai ser a minha semana com essas marmitinhas, aliada ao jejum intermitente, clique aqui, ó, em se inscrever. Aperte no sininho pra receber as notificações do próximo vídeo. Eu lhe garanto que vai ficar maravilhoso. Então, ó, um beijo. E tchau, tchau. Até o próximo vlog na próxima semana. Fiquem com Deus. E aí